Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje tô aqui pra fazer esse look pra vocês, tá? Um look muito lindo, fácil de fazer, bem dramático e fica lindo pra sair à noite. Então, eu espero que vocês gostem. Vou começar passando um corretivo em toda a minha pálpebra, vou passar com um pincelzinho hoje, tá? Vou usar o corretivo da Vult. Espalha bem por toda a pálpebra, tá? Aí dá uma espalhadinha aqui com o dedo. E a gente vai começar passando o branquinho no canto interno do olho, tá? Hoje eu vou usar a minha paleta de 144 cores, tá? Eu vou usar esse branco aqui, o segundo, que é um branco com um pouco de brilho. E o preto. E esse verde aqui, ó, tá? Então, é o quarto verde que tem ali, tá bom? Então, eu vou pegar o pincelzinho de aplicar a sombra, esse fofinho aqui mesmo. Então, eu vou começar passando no canto interno. Então, eu vou pegar o pincelzinho de aplicar a sombra, tá? Olha lá, tá? Aí, então, o preto. Eu vou pegar um pincelzinho fofo. Esse aqui é do Boticário. Eu vou pegar, então, o preto da paleta. Eu vou aplicar aqui do final do meu olho, tá? Só na pálpebra móvel. Vou puxando pra dentro. Até o ossinho do côncavo, tá? Aí, assim. Eu vou puxar ele até quase aqui no começo, até ele começar a mesclar com esse branquinho que eu passei antes. Fazer um degradêzinho. Mesclar bem, esfumar bem, tá? Até vou voltar um pouquinho com o pincel aqui. Não quero que fique aquele preto marcado e já o branquinho, tá? Passa bem entre a raiz dos cílios também. Agora, então, aquele verdinho que eu mostrei pra vocês, eu vou passar com um pincelzinho de esfumar. Esse aqui da MAC. Pego bem na pontinha ali. E venho aqui no côncavo e começo a esfumar. Aí volto de novo com o branquinho do começo, mesmo pincelzinho. Puxo aqui e esfumo com esse azul. Ó, tá? Agora eu volto aqui com o pretinho. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado. Esse daqui é da Marco Boni. Vou pegar o preto lá, mesmo preto. E vou vir aqui. E vou fazer aquele mais puxadinho. Tá? Tá? Isso. Agora com o pincelzinho chanfrado, eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que é uma cor bem neutra, tá? É um bege claro. Eu uso essa sombra como uma borracha, digamos assim, tá? Eu venho aqui, passo aqui e ela meio que apaga esse contorno feito pela sombra, tá? E esfuma. Fica bem natural, fica lindo. É muito legal esse efeito. Aí venho um pouquinho aqui com o pincelzinho que tá sujo do preto e dou mais uma retocadinha. Brinquinho também. Isso aí. Agora eu vou pegar um pincelzinho fininho. Esses meus pincéis pretos são do kit, tá? E vou vir com uma sombrosa de borboleta branquinha. Vou usar a minha da Cores e Brilhos, que ela vem assim no potinho, tá? E vou passar aqui pra iluminar. Olha, ela ilumina bastante. Depois nas fotos vocês vão conseguir ver melhor, tá? Isso, assim. Essa maquiagem é uma maquiagem bem fácil e rápida de se fazer. Mas fica lindo. Tem um efeito incrível. Esfumar o preto com o azul. Agora, então, eu vou passar essa sombra que eu passei aqui embaixo, tá? Assim, pincelzinho chanfrado. Esse daqui é do Boticário. Eu vou usar o mesmo azul que eu passei aqui no côncavo e mais um furta-cor da Vult. Que é aquelas sombras em pó. Essa é a 01, tá? É linda essa sombra. Então, pra fazer aquele efeito ali embaixo, a gente vai usar ela. Então, dá uma molhadinha no pincel. Passo no azulzinho lá, azul verde, água. E vou passar aqui no canto interno, embaixo, tá? Até a metade. Tô molhando o pincel no lencinho umedecido mesmo, que eu não quero que fique muito molhado. Pego a sombra, venho aqui e passo. Tá? Agora, um pouquinho do furta-cor. Vou pegar aqui da tampinha mesmo. Agora, então, o lápis preto. Vou usar esse daqui, que é da Natura. E vou passar na linha d'água. Em cima também. E aí, vou passar um pouquinho aqui entre os cílios, tá? E aí, eu vou esfumar isso daqui. Então, eu vou pegar a esponjinha de trás. E vou esfumar esse preto com o verde aqui. Isso aí. Agora, o delineador. E depois, então, a gente vai pôr o cílios postiço, tá? Vou usar o delineador líquido da Payot. E vou fazer um traço um pouco mais grosso hoje, tá? A gente começa com ele fino e vai grossando. Faz aquela puxadinha no final. E aí? Vamos lá. Mais uma retocadinha nesse azul aqui. E agora, então, colar os cílios postiços. Então, agora eu vou usar a colinha Duo, tá? Vou pôr aqui na ponta do meu dedo mesmo, um pouquinho. Vou passar os cílios aqui. Isso. Aí o que sobrou no meu dedo, eu limpo aqui. Então, meninas, o botão que eu tô usando hoje é o da NYX, o Baby Pink, tá? Muito lindo. Base da Natura. Base da Natura e também tô usando da paleta de bases, tá? Blush da Natura também, que é... Deixa eu ver aqui, eu coloquei ali. Que é esse aqui, aquele marronzinho que eu sempre passo, tá? Vou passar um pouquinho aqui o pincel que caiu um pouco da sobrança. Então, vamos colar os cílios. Vamos lá, vamos lá. As coisinhas da NYX que eu uso, paleta, é tudo lá da lojinha, vamos usar choque. Então, vamos esperar secar um pouquinho aqui o... Vou passar um pouquinho aqui e os cílios de baixo. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Ficou muito linda e é bem fácil de fazer. As cores que vocês não têm, vocês substituem pelas que vocês têm. Aqui também dá pra usar um azul, mais escuro, um roxo, que vai ficar lindo. Fica um olho bem dramático. Lindo pra sair à noite, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Participe do sorteio que tá rolando aqui no meu canal, tá? É o vídeo anterior a esse. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam. Então, beijo pra todas vocês e até o próximo vídeo.